Olharem sobre a história dos arquivos e da arquivologia do Brasil Resumo O objetivo geral deste artigo centra-se na realização de uma compilação sobre a história dos arquivos e da arquivologia do Brasil Tendo em vista o material sobre este tema, se encontra-se fragmentado em diversas áreas do conhecimento e publicações Dificultando com o entendimento global sobre o assunto, nesse sentido de pesquisas em que subsidiou a confecção deste artigo Foi um cunho bibliográfico documental, quando abordando o trabalho qualitativo, realizado em periódicos, dissertações, teses e livros De maneira interdisciplinar, não só da área específica da arquivologia, como também da história Pois a historiografia brasileira também trabalha com este mesmo tema Conclui-se que No tocar nos arquivos, percebi a sua manutenção da literatura da área demonstrada sobre o descaso da maior parte dos estados e municípios Com quem é esse importante ator da administração pública Com relação da arquivologia e desenvolvimento recente da ampliação do alcance Não só com a colocação profissional no mercado de trabalho, como também do crescimento de muito importante pesquisas na área Porém, apesar de honrosos esforços realizados e ainda a parte dessa história a serem contadas É também uma reunião dos momentos históricos de desenvolvimento dos arquivos e da arquivologia brasileira Palavras sábias, arquivologia do Brasil, história dos arquivos e história da arquivologia A arquivologia brasileira está em um rápido processo de desenvolvimento principalmente a partir dos anos século a partir do final do século 80 do século passado. Podemos notar que este desenvolvimento a partir de alguns aspectos tais como a posição de um artigo sobre a questão documental Constituição Federal de 1988, a criação da lei do arquivo 8.119, 1991, conhecido como a lei dos arquivos, a ampliação dos concursos para arquivistas em todas as instâncias federal, estadual e municipal, a ampliação do número de trabalhos de pró-graduação de dissertações e teses, o aumento do curso de bacharelado na área da criação de um curso de mestrado profissional, porém é necessário entender o percurso que o arquivo e a arquivologia fizeram, desde o momento em que os arquivos surgem até o desenvolvimento dessa área do conhecimento. No caso do Brasil, inicia-se com a vinda do conquistador português das tarefas de Veracruz, formando os primeiros conjuntos de documentos do que se tornaram arquivos do Estado brasileiro. Podemos perceber que a história dos arquivos da arquivologia brasileira tem uma apanhada a partir da década de 60. Os desnobramentos internacionais e atualmente as discussões nacionais sobre a área têm demonstrado o amadurecimento da comunidade em detrimento do caso da instituição arquivística que ainda continuam relegadas pela administração pública. O artigo, portanto, não tem a intenção de ser compêndio final sobre a proficua história, apenas devido a um recorte cronológico que já tem estudado e um pouco de espaço disponível em um artigo, mas busca em primeiros os passos a partir da revisão da literatura da área, de pesquisa documental e levantamento de informações gerais sobre o desenvolvimento dos arquivos e da arquivologia. Outra, sim, aponta a lacuna que ainda existe para uma construção, a mais completa e possível da história da área do conhecimento. Ao realizarmos o levantamento bibliográfico sobre este tema percebemos um desenvolvimento maior de pesquisas, livros e artigos periódicos. Voltando mais para a história recente da arquivologia, muito bem estudada em apresentar em diversos autores, podemos citar um título Curiosidades de Trabalho de Célia Costa, o artigo público do Império, o Legado Absolutista da Construção da Nacionalidade. Este artigo foi derivado de tese denotativa de uma autora sobre o título Memórias Administrativas e Arquivos Públicos do Império e a Consolidação do Estado Brasileiro. Sendo este um trabalhador de fôlego que se aproxima de maneira interdisciplinar à história da arquivologia apresentando o percurso da formação da nacionalidade brasileira a partir do arquivo nacional. O trabalho que trata da formação da arquivologia brasileira é o livro Arquivologia Brasileira, da arquivista professora da Universidade Brasileira Unibé, Angélica Alves Cunha de Marques, que aponta o desenvolvimento da institucionalização da área, novamente com o início da formação da graduação e das pessoas realizadas na institucionalização da institucionalização. Agora? Agora? Que ano, turma? A graduação das pesquisas realizadas de próxima graduação sobre arquivo de envolvimento neste mês, Levantamento, temos também arquivos de Renato de Falei Maria Leandra Birrello, institucionalização da História da Arquivologia no Brasil, de 1888 a 2012. Os autores fazem referência à História da Arquivologia, com recorte ampliado dos trabalhos anteriores e indo do Império à criação do Arquivo Nacional. Em 1838, a República destacando principalmente um papel desta instituição para a estrutura arquivística do país. Um exemplo da fragmentação da história dos arquivos e da arquivologia pode ser observada na Dissertação sobre a História do Curso de Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, da autoria de Augusto Moreno Maia, intitulada a Constituição do Curso de Arquivologia Unirio. Dos primeiros passos, a maturidade universitária definida em 2006 no Programa de Pós-Graduação na Educação. Este é apenas um trabalho específico sobre a História da Arquivologia e não seria possível encontrar, se o levantamento realizado fosse apenas a área da Ciência da Informação. Mais recentemente, foi uma publicação pela Associação dos Arquivistas do Rio de Janeiro, em condição da Fundação Amparo da Pesquisa do Rio de Janeiro, ou livro, A História da Arquivologia no Brasil, Instituições, Associativos, Evolução Científica, Trabalho elaborado por vários autores, trazendo-nos capítulos significativos, material abrangendo o desenvolvimento da Evolução da História, do saber, do cenário arquivístico, o associativismo e a produção científica, essencialmente a partir do século XX. Acerca do período colonial, porém, existem poucos textos relevantes entrelaçados, no tema que podemos destacar a tese do autoramento de um dos autores desde o artigo, intitulada a ideia do arquivo da Secretaria do Governo da Capitania do Pernambuco, 1687-1809. Esses trabalhos são demonstrados o desenvolvimento e a estrutura da produção documental dos períodos colonial, tendo como base a Secretaria do Governo de uma Capitania do Brasil. É importante destacar, em muitas dissertações, teses e alguns livros, parte dessa história é encontrada para dar reforço ao objetivo de estudo, respectivo ao trabalho. Contudo, faltamos a compilação dessa história, uma reunião dos momentos históricos, desenvolvimento dos arquivos e da arquivologia como estamos por se propor aqui. A este sentido, o nosso artigo divide-se em três partes pela divisão clássica do Estado do Brasil, acrescida na última parte, a análise da alteração corrida nos arquivos e da arquivologia, com a utilização de tecnologias e informações, proporcionando o desenvolvimento dos documentos digitais e dos sistemas informatizados para os arquivos. A formações dos primeiros arquivos do Brasil-colônia Compreender a formação dos arquivos no Brasil, mesmo tentar construir a sua história passada, portanto, é necessariamente lançar um olhar sobre o chamado do período colonial. O momento em que a dinâmica da transmissão de um mundo tomado pelas relações sociais políticas do medievo é caminhada para outras funcionalidades, como o pêndulo de transmissão, que se verifica-se em versículos 14 e 16 normais de 1997, o corpo espacial geográfico com as navegações do século 15 e 16, entendeu-se para além do continente europeu e ainda como ordem fulcral da informação circulada a partir de um documento representativo das funções públicas ou privadas de todas elas normativas a serviço dos reis, da igreja e das companhias de comércio enriquecidas com a conquista do novo mundo, especialmente por trânsito para a última parte do século 16. quando a fã posse efetiva da terra, as potências do velho mundo passaram a requerer maior controle sobre suas terras. ali também foram formadas novas e imprescindíveis instrumentalidades para escrituragem nas terras conquistadas e profícua da circulação documental. assim como alerta o Alé Castro dos mil páginas 22, se deita-se leis tolhendo as liberdades dos colonos, submetendo-os a governadores encarregados de lembrança, as medidas realizadas entre o corpo político-administrativo, estourado em portugal, estourado em portugal, para que? vai ficar do nariz, já já, suas possessões, o é pra deixar mais é minha pele? a pele não passa na pele é ultramarinas e eram realizadas a partir do conjunto documental tendo em vista que arquivos eram produtos de funções de atividades administrativas portuguesas dessa forma as instituições coloniais produziram documentos a partir das estruturas estabelecidas pela metrópole sugra-colônica dos reis a igreja da companhia do comércio enriquecidas com a conquista do novo mundo especialmente no trânsito da última parte do século XVI quando a fã da posse refetiva da terra da potência do velho mundo passaram a requerer maior controle sobre suas terras e aí também foram formatadas as novas imprescindíveis instrumentalidades para escrituras e terras de conquistas proficultura circulação documental e assim como alerta nos Alacá as medidas realizadas entre um corpo político-administrativo instaurado em Portugal as suas 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 posições ultramarinas eram realizadas a partir de um conjunto documental tendo em vista os arquivos eram produtos de funções de atividades administrativas dessa forma as instituições coloniais produzindo documentos a partir das estruturas estabelecidas pela metrópole sobre a colônia e só após levar em conta esse arcabouço que se tornara possível ler as informações contidas nesse arcebos pois a memória dos investigadores utilizaram apenas uma das transformações uma das informações que possuem documentos de arquivos desprezados a estrutura e a transmissão burocrática onde inserem esses mesmos documentos resultado no difícil em eururístico hemerneutico assim como a possibilidade de indiquirir lugar social nas esferas do que aponta a corteção dos omissores conceptores dos meandros documentais da colônia entre o século 16 e 18 cabia a cada uma das autoridades metropolitanas na colônia do governo ouvidoria provendora espado câmaras exército igreja etc os seus escrivães mantiveram organizar os seus cartórios os quais por sua vez formaram sistemas de informações interligadas mais distintos para o governo das capitanias essa tarefa completa do secretário do governo tendo-se em consideração as necessidades jurídicas e administrativas eram indispensáveis tanto para a metrópole quanto para as instâncias do poder na colônia não só para despacho dos vários assuntos como também manutenção de organização dos seus arquivos existindo normatização e regias para a organização e armazenamento dos documentos oficiais produzidos boa parte dessas relações tecidas no corpo de convergências jurídicas e patrimonialistas e patrimonialistas apresentaram pela sua irrisória população existente na terra de brasilis até o século 18 procurado com melhor forma de assegurar suas posses ou expandi-las pelas vias de casamento e da parentela aliança silva anamaria 1998 o fluxo da demanda que se apresentaram para além dos centros de poder colonial essas pequenas unidades espalhadas geograficamente também produziram documentação junto aos pequenos espaços arquivísticos nas vilas das cidades no litoral do interior da colônia instrumentalidade levada a cabo pelos funcionários das câmaras nas suas vilas de cidades conforme apresentam as fontes seis cientistas segundo argumento de anamaria silva em 1998 página 33 a verdadeira nobreza da administração colônia que encarava a governação no brasil como uma da mera etapa da sua carreira ali onde estavam representantes da coroa e seus instrumentos administrativos nas primeiras décadas da colonização era diminuta essas espécies de funcionamento colonial a obscura escrituragem de atestamentos doações nomeações e exposição de contas públicas aspectos destacados a partir a constatação de que permaneceram pouco os documentos dos períodos conservadores como destacando a maria silva de qualquer forma de qualquer forma a guisa da reflexão nos primeiros anos da colonização assim como a 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